Campanha feita, olhos em Romário e Ronaldinho. A dupla ensaia, o entrosamento no bate-bola, antes do início do jogo. Romário é o dono do primeiro passe, mas a marcação tentando a tabela perfeita. Mas de novo, a jogada só acontece quando os apoiadores se apresentam. De Romário para Leonardo, um drible no goleiro e o passe para o toque final de Giovani. Ele termina a sua participação com dois gols e deixa a responsabilidade para Juninho. Romário, o oportunista, quer mesmo servir. O lançamento para Ronaldinho termina em falta, mas a cobrança rápida. Malandra dá chance para o companheiro desencantado. 3 a 0 Brasil. Um novo e generoso Romário segue distribuindo presentes. A letra vai para Roberto Carlos. Falta o gol, mas num dia em que é melhor dar do que receber. Romário não acha a direção certa depois do cruzamento de Cafu. É melhor então, dar o drible na marcação e tocar para Ronaldinho fazer o quarto no Brasil. O segundo dele. A noite de Romário, porém, não é completa. O matador vive de gol. Mas ela não vem. O Romário ainda chuta uma bola pra fora. O meu pensamento é de a partir de agora não sair mais. E graças a Deus, acho que esse foi um bom começo. E eu continuo dizendo que depende de Deus. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 But a very different stage than the evolution. 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 A very different stage. A very different stage than the evolution. A very different stage than the evolution. A very different stage. A very different stage. A very different stage. Legenda por Sônia Ruberti 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 O Ronaldo está aqui no jogo Romário O Ronaldo está aqui no jogo 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 O Ronaldo está aqui no jogo